O Lua que Ilumina Verde e Mata Me diga onde foi aquela engrada O Lua diga se ela está chorando Está sofrendo como eu também O Lua diga se ela está sozinha Ou se ela está nos braços de alguém O Lua que Ilumina Verde e Mata Me diga onde foi aquela engrada O Lua que Ilumina Verde e Mata Me diga onde foi aquela engrada O Lua diga que estou penando Só lamentando aquele triste adeus O Lua diga que não posso mais Viver ausente dos carinhos teus O Lua que Ilumina Verde e Mata Me diga onde foi aquela engrada O Lua que Ilumina Verde e Mata Me diga onde foi aquela engrada O Lua diga que a saudade Pouco a pouco está me matando O Lua peça pra que ela volte Porque meus braços estão lhe esperando